Oi, pessoal, tudo bom, gente? Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre opiniões e vim falar sobre um assunto que tá repercutindo muito na internet, que é sobre a magreza da Bruna Marquezine, as pessoas falam no Instagram, Facebook, Twitter, e eu vi mais aqui no Instagram mesmo, que é a rede social que eu mais uso, mais utilizo, né? Eu vou postar esse vídeo no YouTube, mas eu tô falando do Instagram, né? Que é uma das redes sociais que eu mais uso no dia a dia, e assim, gente, muita gente se metendo, dizendo que ela tá muito magra, fazendo piadinha, coisinha aqui, coisinha ali, e até pessoas querendo se promover em cima disso, né? E eu acho isso muito chato, porque eu não vou pedir opinião de ninguém, e ninguém tem que tá se metendo, sabe? E eu vejo isso na minha vida, muitas vezes, que as pessoas se metem e dão opinião delas, e o pitaco, e, gente, ninguém pediu opinião, sabe? As pessoas, elas não tão querendo saber opinião, e, mesmo assim, eu vejo que tem pessoas que gostam de dar opinião delas, de falar a verdade delas, o que elas pensam, mas, assim, será que essa opinião tá sendo pedida? Será que a pessoa quer saber o que você pensa? Geralmente não quer, porque se quisesse, ia perguntar a sua opinião, né? Então, eu, quando eu quero a opinião de alguém, eu chego na pessoa, ou eu abro uma caixinha lá no Instagram, de pergunta, peço a opinião das pessoas, pra elas falarem. Eu também não me ofendo se as pessoas vierem dar opinião sobre alguma coisa que eu falei, ou o que eu penso, algum pensamento que eu expus, né? Só que a questão é que as pessoas querem enfiar a verdade delas boca abaixo. Elas querem que a gente pense exatamente igual a elas, elas não respeitam opiniões diferentes. Isso é uma coisa muito chata, uma coisa que cansa, uma coisa que cansa. Eu sou uma pessoa anônima, uma pessoa normal, mas eu creio que ser uma pessoa famosa deve ser muito insuportável por causa desse tipo de coisa, por causa dos pensamentos dos outros, dos julgamentos, e as pessoas quererem, tipo, mandar na sua vida praticamente. Eu acho isso um absurdo e, com certeza, é muito cansativo. E eu queria saber de vocês, o que vocês pensam? Agora eu vou perguntar a opinião de vocês, né? O que vocês pensam sobre isso, porque sobre as pessoas se meterem e dar pitacos e dizer o que elas pensam sobre as coisas. Porque muitas vezes as pessoas se metem em coisas que ninguém perguntou pra elas, sabe? As pessoas não querem saber a sua opinião, né? Não vai nas redes sociais as pessoas dizer o que você pensa sobre o que a pessoa fez. A pessoa foi lá, cortou o cabelo, tinha o cabelo comprido, cortou o cutinho. Nossa, você é maluca, cortou o seu cabelo, era tão lindo! Ou, aconteceu com uma amiga minha já, ela tinha o cabelo preto azulado, foi no salão, deixou o cabelo platinado. Nossa, quantas pessoas conversaram pra ela. Você é maluca, o seu cabelo tava lindo, destruiu o teu cabelo, agora quantos anos você vai recuperar? Gente, por favor, quem é que pediu a opinião dessas pessoas? Ninguém, sabe? E as pessoas, elas querem falar, elas querem dizer o que elas pensam, mas sem pensar, sem ter o filtro de saber, de ter a consciência de pensar assim. O pensamento é livre, tá? A gente, todo momento que o ser humano tá sempre julgando as coisas, a gente olha, a gente julga, a gente pensa. O nosso sistema, da nossa cabeça, é assim que funciona. Só que o pensamento, ele é secreto, ele é pra gente, ele serve pra gente, pra nossa vida, pro nosso julgamento moral, nosso julgamento de costumes, de vida, de filosofia. Mas não pra estar julgando as pessoas na cara delas e criticando. Saiba diferenciar, não fique criticando as pessoas só porque elas não pensam igual a você. Eu acho que tem que ter respeito, tem que ter um jeito, assim, de não acomodar os outros mesmo, assim, de você pensar assim, Não, se ela tá fazendo isso, eu não faria. Mas legal, é a vida dela. As pessoas, a maioria não são assim, por que que as pessoas não são assim? Nossa, eu acho isso muito chato e cansativo. E agora eu queria saber de vocês, eu quero realmente saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários aqui abaixo, o que que vocês acham sobre pessoas metidas? E se vocês já passaram por alguma coisa, alguma situação dessas, as pessoas comentarem e dizerem Nossa, você emagreceu demais. Isso já aconteceu comigo, gente, quando eu tava magra, quando eu emagreci, eu ainda tô magra, né? Mas quando eu emagreci, logo que eu emagreci, que eu era bem gordinha, que eu pedi 20 quilos, As pessoas chegavam e me diziam, mas tu tá muito magra, tu emagreciu demais. Começava a criticar, sabe? E eu descobri que crítica sempre vai ter. Você tem que estar bem com você mesma. As pessoas sempre vão se meter e vão te criticar. Então, é complicado. Então é isso, gente, o vídeo é esse. Foi um vídeo de pade-papo mesmo. Espero que vocês gostem desse novo tipo de vídeo. Tô fazendo com o celular esse vídeo, mas eu vou fazer outros vídeos aqui com a câmera também, logo mais. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal pra assistir mais vídeos. Dê um like no vídeo se tu gostou desse vídeo. E deixa aqui no teu comentário aqui abaixo o que tu acha sobre esse tipo de assunto. E qual é a tua opinião sincera sobre isso. O que vocês acham. Se você palpita muito na vida das pessoas. Ou se você é aquela pessoa que, tipo, como eu, assim, que tá sempre cansada de... Tem que ter educação, né? Com as pessoas que vêm palpitar sem ser chamada. Mas é um saco, né, gente? Sinceramente. Tem que ter muita paciência. Tchau.